Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está desativando as notificações de lembranças de dentro do aplicativo OneDrive Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele celular que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a opção que tem eu aqui embaixo do lado inferior direito Procuro pela opção de notificações que vai estar nessas funções aqui, aperto onde tem notificações Procuro pela opção que vai ter configurações, aperto onde tem configurações, em seguida vou vir até notificações E após isso vou estar desativando a opção que tem lembranças do mês Aperto aqui do lado e a partir desse momento já vai ter desativado todas aquelas lembranças do mês passado que estão disponíveis para serem notificadas de dentro desse aplicativo do meu celular É uma configuração básica de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE Tchau Tchau